AK47 é o porte do homem É o shots, é o riso What it, what it, yeah, 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 yeah É a AK do shots, você já conhece É o cabelo branco que ninguém esquece Só dando vermelho, pick back track Vacilando muito, você pede teu cap É só um lembrete Só tiro na cara, não miro no teu colete Quer trocar comigo, melhor tá de capacete Tô deitando todos inimigos na minha frente No topo do rank de mim É a AK do shots, muito barulhento Arrajando 600 tiro pro minuto Hoje na B4 eu faço muita kill Se vim no X1 vira meu conteúdo Vente alongado, fura inimigo Vai virar peneira, te enche de furo Se eu tô de deserto, cê toma um tiro Vai ser bem pior se você ficar burro É a AK do shots, muito barulhento Arrajando 600 tiro pro minuto Hoje na B4 eu faço muita kill Se vim no X1 vira meu conteúdo Vente alongado, fura inimigo Vai virar peneira, te enche de furo Se eu tô de deserto, cê toma um tiro Vai ser bem pior se você ficar burro É a AK do SEV, é o B4 Vai tomar só de headshot Eu só miro no teu pote Vai sair e deixa o pai forte Tô matando os oponente Eu mato meme, nem falo quente Não tem um que bate de frente Se eu te ver, desgarrego o rei Mando muita bala, só pra cá Boco teu capa no mapa, ninguém me para Não ligo pra gunha flaca, é minha vida e dispara Mata um, dois, três, cara Jogando pra caralho, vejo a reação ficar Críticos que só disparam Mas nunca me ajudaram, nunca me apoiaram Não tava do lado, não é aliado Quer surfar no hype? Toda banca sabe, todo mundo vendo Sei se eu não roubar, então vai se fudir É a AK do SHOTS, você já conhece É o cabelo branco que ninguém esquece Só dando vermelho, pique, backtrack Vacilando muito, cê peste teu cap É só um lembrete Só tiro na cara, não miro no teu colete Quer trocar comigo? É melhor tá de capacete Tô letrando todos os inimigos na minha frente E na lawa dePower Aquão des emoción das honestly É a AK do SHOTS, muito barulhenta Arrajando 600 tiros por minuto Hoje na B4, eu faço muita kill Se vinho XI, vira mil conteúdo Feque longado, furo a inimigo Vai virar peneira, te encho de furo Se eu tô de DESERT, cê toma um tiro Vai ser bem pior, se você ficar puro É a AK do SHOTS muito barulhenta Arrajando 600 tiros por minuto Hoje na B4, eu faço muita kill Se vinho XI, vira mil conteúdo Feque longado, porém inimigo Vai virar peneira, te encho de furos Se eu tô de DESERT cê toma um tiro Vai ser bem pior se você ficar puto